Eu tenho por hábito dizer que eu sou juíza, hoje desembargadora, negra, rastafari, cabelo vermelho, candomblessista, brasileira, agora sou ousada. Eu estudei no Colégio Duque de Caxias, na Liberdade, e foi lá onde eu fui estimulada a ser juíza. Porque naquela época eu não entendia bem a mensagem do professor quando ele me disse que se meus pais não tinham condições de comprar o material que ele exigia, era melhor que eu fosse fazer feijoada na Casa da Branca, que eu seria muito mais feliz. E disse a ele que não, eu não ia fazer feijoada na Casa da Branca, eu ia ser juíza e voltaria lá para prendê-lo. Eu julguei um processo que eu fiquei com medo, porque eu recebi algumas ameaças, fiquei com medo e pedi autorização ao tribunal para viajar. E aí eu fui ao banco para sacar um dinheiro e meu filho foi comigo, eu fiquei sentada no sofá esperando. E neste íntere, eu me vi cercada de algumas pessoas, quando ele chegou, eu disse o que houve com a minha mãe? Aí disseram, não, ela veio aqui, demorou muito tempo aí sentada, nós pensamos que ela veio assaltar o banco. Então o que eu fiz? Eu estava juntando um dinheiro no banco para comprar um imóvel, eu disse, então agora, já que vocês pensaram isso de mim, me dê meu dinheiro todo que eu vou me embora, houve algum corre-corre? Não, não, eu quero meu dinheiro, me dê meu dinheiro e saquei e nunca mais voltei. E hoje eu tenho um trauma, eu não entro em banco, exatamente por isso. Mas é difícil ser negro neste país, principalmente mulher pobre da periferia, filha de gente pobre, negra. Agora eu sou competente no que eu faço. Eu não me arrisco a fazer nada se eu não me achar com a competência necessária e indispensável para o cargo. Agora eu tenho uma coisa boa comigo. Todas as pessoas que tentaram atrapalhar a minha vida, não atrapalharam, pelo contrário, me ajudaram, me impulsionaram para que eu chegasse a hoje ocupar este espaço que eu estou ocupando. Eu vou caminhando, cumprindo minha missão. É isso, é assim que Deus me criou, me deixou no mundo e é assim que meus pais me orientaram. Este é o meu viver, esta é a minha forma de ser e não quero mudar. Se deu certo até hoje, não se muda o que está dando certo. Se deu certo até hoje, não se muda o que está dando certo. Se deu certo até hoje, não se muda o que está dando certo. Se deu certo até hoje, não se muda o que está dando certo. Se deu certo até hoje, não se muda o que está dando certo. Se deu certo até hoje, não se muda o que está dando certo. Se deu certo até hoje, não se muda o que está dando certo. Legenda Adriana Zanotto